Olha só, e o Fórum de Três Lagoas agendou várias audiências e sessões para o Tribunal do Júri no mês de fevereiro. Seis casos de homicídios deverão ser julgados neste período. Quem traz os detalhes é a repórter Kelly Martins. As audiências de julgamento no Fórum de Três Lagoas são realizadas de forma presencial. Em fevereiro, seis casos de homicídios deverão ser julgados. Assassinatos que ocorreram entre os anos de 2013 e 2019. Crimes cometidos com requintes de crueldade, como a morte de Adriano Inácio da Silva, de 39 anos. Ele foi morto por um casal no residencial Orestinho, em 12 de outubro de 2019. O homem de 21 anos e a namorada de 28 foram presos em flagrante e confessaram o assassinato após uma briga. E foi aqui, no pátio de um dos condomínios do residencial Orestinho, que o Adriano foi morto. Antes disso, ele participava de uma festa dentro de um dos apartamentos. Ele então se envolveu em uma briga com o casal. Após deixar a festa, ele foi atacado pelo homem e pela mulher. Adriano foi morto com blocos de concreto e também com golpes de faca. O corpo foi deixado no pátio do condomínio e encontrado pelos moradores que chamaram a polícia. Pelo rastro de sangue, até o apartamento dos acusados, os policiais encontraram todos os vestígios que levaram à morte de Adriano. Os acusados então foram presos no local e confessaram o crime. A motivação? Ciúmes. De acordo com a denúncia, o acusado alegou que a vítima deu em cima da namorada dele. E essa teria sido a motivação da briga, que acabou em morte. O caso será julgado a partir da 1h da tarde, no Fórum de Três Lagoas, nesta quarta-feira. Ainda nesta semana, o Tribunal do Júri vai analisar outro caso. Será o julgamento do caso que envolve a morte de Anderson Barbosa Bezerra, em 8 de agosto de 2017. Ele foi morto a tiros e o corpo foi encontrado na região da Cascaleira. Anderson era conhecido como Dinho e tinha várias passagens criminais pela polícia, como o tráfico de drogas, roubo e furto. Dois homens são acusados do homicídio e teria sido motivado por compra e venda de drogas. Apenas as pessoas que vão participar do julgamento terão acesso à sala de audiência. Todos devem manter as medidas de biossegurança contra a Covid-19, como o uso de máscara e de distanciamento social. Já os acusados não participam da audiência de forma presencial. Eles são ouvidos e acompanham o julgamento por videoconferência.